Pronta, acende, acende, eu vou Pararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Pararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag, chupa, eu Deixa louca de beijar sua boca E chamar de safada Então vem, estrega, vem quebra Estrega no compadre E ele, como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Fala comigo, bebê, fala comigo Eu ou ele, por favor, fala comigo Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Eu estou com chanave, bebê Eu estou com chanave, bebê Obrigado.